O jogador Robinho foi visto em manifestação bolsonarista após a derrota de Bolsonaro nas eleições de modo disfarçado, este aí com uma touca amarela e uma máscara, vamos dizer assim, marrom. No blog da UOL, Walter Casagrande afirma que quem contratar o condenado Robinho estará cometendo um equívoco hediondo e que ele se deparou com a notícia da matéria de que Robinho pretende voltar a jogar futebol aos 38 anos, que o jogador pode muito bem voltar com que idade quiser, mas se ele continuar solto será um desrespeito às mulheres e que ele deve pagar pelo que ele fez, ser condenado e pagar pelo que ele fez. Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela corte italiana.